Sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Triste notícia, apresentador de grande programa de televisão, se cansa, dá adeus desse mundo. Ele foi encontrado morto por um amigo, o chefe francês Eric Rippert, em seu quarto de hotel na manhã desta sexta, em Estrasburgo, no leste do país, de acordo com o canal de TV. Antony Bourdain, chefe, escritor e apresentador da televisão americana, morreu aos 61 anos nesta sexta-feira, 8, na França. O promotor da comuna francesa de Comar, Christian de Roquigny, disse à Société Brest que a causa da morte foi suicídio. E aí o que você achou? Comentem.